Programa Resgatando Tradições, oferecimento Love B, produtora e gravadora e 30X, a marca dos campeões. Você de casa, meu amigo, minha amiga, pecuarista ou amante da pecuária, nesse dia de hoje, acabo de chegar aqui na cidade de Auriflama, São Paulo, para entrevistar uma das lendas vivas do rodeio brasileiro, um dos competidores mais premiados do rodeio cutiano, que vai contar uma belíssima história para nós, tanto da sua história de vida, quanto da sua história nos rodeios. Está aqui, apresenta a vocês, meu amigo José Mariano. Obrigado, Douglas, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Para nós vai ser um prazer bater um papo aqui e contar um pouco da nossa história para vocês, porque às vezes vocês veem só a gente, só ali lá, ganhando um prêmio, montando, caindo, mas não sabem do que a gente passou para trás, né? Com certeza, Zezinho. Gente, hoje para mim é uma honra entrevistar esse cara aqui, que eu desde menino acompanho o rodeio, principalmente o rodeio cutiano, e tive o privilégio de ver esse cara ganhando prêmios, principalmente na minha cidade, não foi pouco não, né, Zezinho? Graças a Deus, eu já ganhei cinco vezes, campeão lá em Caxamar, e sem dúvida nenhuma, é um dos rodeios mais bonitos que tem. Com certeza. Com certeza, muito bonito e bom mesmo. E eu, rapaz, eu tinha o sonho só de montar naquele rodeio uma vez, o homem já ganhou cinco. Como é que faz, Zezinho? Ah, mas você ainda é novo, né? Agora, como está lá, só se for no desafio do bem, está lançado, hein, Zezinho? É, então, agora nós já estamos no fim da carreira, né, você ainda tem a vida inteira pela frente aí. Ah, no fim nada, tem mais muitos anos ainda você ganhar prêmio, e tem mais muitos cavalos para o navio sem montar ainda, Zezinho. Ah, não sei não, Edu, vai ser difícil, hein? Difícil? Ah, vai ser difícil. Ô, Zé, aproveitando esse assunto que você entrou agora, eu queria até perguntar para você, né, o que o Zé Mariano tem feito aí durante esse período de pandemia, que nós estamos sem rodeio, né, Zé? Ah, eu até fiquei uns tempos parado, porque a gente só fazia isso, né, não fazia outra coisa, né? Mas eu sempre gostei de mexer com gado, fui criado em fazenda, tive molequinha a minha vida inteira, e ia domar, até eu estou aqui na, estou domando uns cavalos agora, estou cuidando de um gado aqui pertinho, aqui. Ô, Zé, e agora aproveitando que você falou para a gente ali que você anda domando uns cavalos, eu vi uns cavalos ali no curralzinho ali em cima, eu queria que você dê essa mexida ali para mostrar para o pessoal de casa um pouco do dom do Zézinho como domador também, né? Não, vamos sim, uai. E a gente não é bom, mas gosta, né? A gente gosta. Aquilo que a gente gosta, a gente aprende e vai ficando bom, né? Sabe um pouco, vai aperfeiçoando, né? Eu nunca fiz um curso nem nada, mas já vem de moleque, já. A vida inteira mexendo com isso. Ah, não, foi criado, não está nem em cavalo, né? Zézinho, então, estamos aqui com três animais que você tem iniciado através da sua doma, né? Quanto tempo você já tem iniciado eles? Esses dois mais vermelhos ali, lazão ali, estão com umas oito, dez montadas. Agora o outro já é manso, assim, já é bem mais manso, né? Já faz uns três meses que eu estou mexendo com ele. É pegar o mais manso, né? É melhor, né? Então pega ele ali para nós dar uma manhada. Vamos ver o... Ô, Zé, a gente olhando assim, a gente vê que são animais bem bonitos, né? São. São animais de linhagem? Quarde milha? Ou as penas de lida? Como é que é? Não, aqui é... Quarde milha, né? Os animais bons, os pais registrados. São tudo... A linhagem deles é do quê? Trabalho, laço? De laço. É, aqui eles gostam muito de laço, aqui. E eu sou manso mesmo para serviço mesmo, né? Sim. A iniciação, tudo é mesmo, pai. Aí, laço, é eles que... Que inicia. É. Eu entrego ele manso e eles que... Você sabe... Foi para trabalhar. Você sabe dizer a linhagem desse cavalo ou não? Não, eu não sei. Porque do pai, da mãe, essas coisas, eu não... Nunca procurei saber, sabe? Aham. É... O pai, da mãe, do vô... Mas só... E, Zezinho, você não gosta de amansar no chifre de viado, não? Você vai no banana. Ah, aí daqui é só quando tá manso, né? Ah... A arma tá guardada ali. Você está assistindo Resgatando Tradições. Descubre o seu dom. Atenção a você aí de casa para esse recado que estarei dando agora. Você que tem um sonho de se tornar um grande cantor ou uma grande cantora de renome nacional ou até mesmo internacional de todos os gêneros musicais, A gravadora e produtora Love B está à sua disposição para te ajudar a realizar esse sonho. Entre em contato com esse WhatsApp que está aí embaixo e te desejo toda a sorte do mundo. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. Não vou todo dia, não. Um dia sim, um dia não. Às vezes vou todo dia, vou um pouco. Trabalho tranquilo. Eu sou meu patrão mesmo. Então, a coisa vai bem, graças a Deus. Tem que trabalhar, né? E a gente tem que trabalhar. Alguma coisa você tem que fazer. Porque parou tudo, né? A gente só fazia isso, só montava, só mexia com o rodeio. Mas sempre a gente, sempre trabalhou. Graças a Deus e estamos continuando, estamos trabalhando. É isso aí. Zézinho, você é natural de qual cidade? Você nasceu em qual cidade? Eu sou natural de Arassatuba. E de lá você foi para onde? Nós fui para Mirassol do Oeste. Eu sou de 71, nós fomos em 78 para Mirassol do Oeste, Mato Grosso. E dali você já morava na fazenda? Já, aqui nós morávamos em fazenda e quando mudou para lá nós morávamos no sítio também. Seus pais eram sitiantes? É, sitiantes. Então você viveu praticamente a sua vida toda aí ligada a pecuária brasileira, mexendo com gado. O que vocês mexiam mais nessa fazenda? Aqui era gado, que era fazenda grande, mas lá era muita roça, estava abrindo naquela época, era muito mato. E depois eu, com 11 anos, eu comecei a viajar no estradão, porque eu fui sem vergonha, não gostava de estudar não. Não gostava de estudar não. As molecada, você não pode escutar isso aí não, viu? Não gostava de estudar e eu fiz até o terceiro ano primário também, já saí da escola e eles falaram assim, meus pais falaram, agora você vai trabalhar. Então você não vai estudar, até meu pai já era falecido. Aí minha mãe falou, você é um dos irmãos mais velhos, né? Que a gente sempre considerou como um pai, porque respeito muito, sabe? Todo mundo, respeitar os mais velhos, era qualquer um. E aí ele falou, então você não vai estudar não, então você vai trabalhar. Aí eu comecei a viajar no estradão tocando boiada. E antes de vir para o Odeio eu viajava, eu viajei seis anos na estrada tocando boiada. Por quantos anos? Seis anos. Seis anos? Nesses seis anos eu nunca passei um Natal, nem um Ano Novo na minha casa e nem uma data de aniversário. Trabalhava, eu era maneirinho, era cavaleiro. E a turma gostava, né? Então eu não ficava parado. Olha aí, Zé, que legal, cara. Para vocês verem aí o pessoal de casa, como eu digo, né? A pessoa não simplesmente cai de paraquedas no Odeio, né? Normalmente 90% são ligados à pecuária brasileira, né, Zé? Realmente está no sangue o campo, a fazenda, a lida ali no dia a dia. Que é o que eu acho que é o que forma o peão de verdade, né? A essência do peão, né, cara? É, já tem uma incriação, né? É, mas tem poucos. Mas tem peão que nunca montou no cavalo. Nunca ganhou um cavalo. Nasceu na cidade, nasceu e criado e é dos melhores que tem, né? Mas já nasceu com o dom. É verdade. Você tem que ter o dom. Eu acho que se você montar, eu acho que não adianta você falar assim, Aí eu vou montar porque eu acho que eu sou cavaleiro, que eu tenho... Eu ando bem, cavalo. Eu ando bem, eu sou... Mas não adianta, se você não tiver o dom, porque tem peão... O Pio, por exemplo, o Rosângelo de Souza, ele nunca foi de fazenda. Acho que nem arranhar um cavalo, não sabia. Mas é um dos melhores cavaleiros que tem, que teve o Rosângelo, o Pio, é, na atualidade, né? Eu sou fã daquele homem. Então, e não ganhou, acho que não ganhou o cavalo. E caiu no Ode, entrou no Ode. E entrou ganhando tudo. Entrou ganhando e é cavaleiro, é boa pessoa. Então, mas a maioria, 90%, já vem da lida, já vem do cavalo, da fazenda, vem montando em bezerro, montando em boi, já vem mais firme. Porque eu acredito, Zé, eu digo muito que, assim, 90% dos competidores já são realmente nascidos na fazenda, assim, da lida, que acompanha a lida do dia a dia, porque o rodeio é o esporte bruto, né, cara? E você aqui na lida, você no dia a dia, você tendo contato sempre com o animal, quer queiro, quer não, você fica um pouco mais resistente a esse tipo de coisa. Você acostuma mais a tomar pancada, tomar tombo, a lidar com os bichos mais chucos todo dia, né? É, com certeza, né, Douglas, porque você está sempre preparado, porque você já está fazendo ali um exercício, né? Você está firme, você está com o garrão mais firme, você está, né, até a tua gordurinha vai ficando firmida, você está trabalhando. Vai perdendo ela também, né? É, sem dúvida, você já está no caminho, né? Uma hora, outra, desunhar um boi para o passe, então o medo também já vai ficando para trás, né? Já, já, isso, isso acontece muito. E aí, o animal que é manso, ele mesmo é serviço, né? Serviço, vai ter vindo, mas trabalha. E você trabalha eles mais mexendo com o gado ali mesmo? Mais mexendo com o gado. É, tem uma pista de laço ali, ontem mesmo, aqueles ali, para andar assim, está bom, né? É uma coisa, mas você põe ali para executar, para trabalhar e está sem vergonha. Às vezes quer dar uns pulinhos ainda. Quer pular, às vezes não quer fazer o que tem que fazer certinho, eles é malandro, então aí eu põe lá e dou uma executada neles. Às vezes para não cavar, dá uns pulos, quer dar uns pulos. Aí que gosta mesmo, né? Ah, é, hoje não gosto mais, né? Hoje tem que ser bem macio, viu, Doug? Hoje tem que ser maneiro, hein? Ah, mas de primeiro gostava, Doug. Nós montava em trem que pulava todo dia, todo dia. Lá não tinha negócio que era só a gente, não, que eram os mais velhos. Lá até as minhas irmãs. A minha mãe já era bem de idade, já. Minha mãe já era de idade. De vez em quando ela montava, nós não via ainda. Está brincando? Montava, montava. Ela era culpada disso. É família de peão mesmo, então. Nossa família, graças a Deus, é uma família de peão e família de campeão, Doug. Olha que benção. Porque meus irmãos mais velhos já montaram, já ganhou prêmio no Barreto, no Tempo dos Bacão. Aí tem o Jair Honório, que é uma inspiração para muita gente. Um espírito para mim, para muitos. Aí foi considerado o número de muitos anos. E tem sobrinho que já ganhou no Barreto. Tem os pais, sobrinhos, cavaleiros. Tem uns que montam em cavalo. A maioria montou em boi, mas tudo cavaleiro. Tudo cavaleiro. Tudo cavaleiro. Está no sangue. A genética foi boa, hein? A genética, é. Aí vem a gente, né? Agora, Zezinho, queria perguntar para você, né? Como você mesmo disse. Você teve o seu irmão como sua principal inspiração. Para você começar lá atrás. Com quantos anos surgiu o rodeio cutiano na sua vida, assim? Com quantos anos você pôs na sua cabeça que você queria se tornar um competidor da modalidade cutiano? Eu, na verdade, comecei a montar. Acho que foi em 80 e... Eu comecei novo. Acho que foi em 89, 88. Acho que eu montei em 3, 4 cavalos só, fazendo prova livre. Sim. Em 89, eu já comecei a ir para os rodeios. Eu sempre gostava. Tinha vontade de ser um peão. Sim. Não o que eu achava que eu ia ser um peão cavaleiro, que eu ia ser um... Mas tinha vontade. E eu via os outros montando. Eu fazia amizade com os peões. Eu já tinha o meu irmão, né? Que era uma inspiração. Via ele ganhando prêmio, cavaleiro. Fala, puta merda. Eu quero montar, mas eu nunca vou ser... Nunca vou ser igual a eles. Nunca vou ganhar um prêmio, um carro. Nunca vou ser igual a eles. Aí tinha os peões do MEI, que eu via montando. Eu falava assim... Nossa, se eu for igual a esse peão aí, já tá bom, né? Já tá bom. E a gente começando é só pirola, né? Começando, Deus me livre. Não via a hora de abrir a porteira para você cair. Nossa senhora, moça. Mas aí, mas eu caí pouco, Douglas. Graças a Deus, eu com poucos rodeios. Pouco mesmo. Eu já parei num cavalo bom. Aí já fiquei animado. Eu fiquei até doento, na verdade. E foi em aparecimento da boada, rapaz. Tinha 63 peões montando num cavalo. Fiz a terceira meia nota. Que é a peãozada velha, tudo cavaleiro. Saiu de moleque. Fiz a terceira melhor nota. Ah, no outro dia eu já fui parar no hospital. Doente. Emocionou. Emocionou. Aí no outro dia foi um pulo. No outro dia foi um pulo. Fui montando ainda, sabe? Falei, se eu não tiver dó, vai me matar aqui. Mas aí, graças a Deus, aprendi. Aprendi de uma vez assim. Já começou. Dali pra frente o trem começou a romper. Aí já começou a ganhar uns prêmios. Aí já animou, né? Aí vem aquela... Nossa, aquela coisa mais gostosa que tem. Nem era o primeiro. Mas se ganhar um quinto no meio daquela peãozada, era a coisa mais gostosa que tinha. Zezinho, queria que você contasse pra gente agora a diferença dos rodeios de antigamente, de quando você começou, pros rodeios de hoje. Tanto de estrutura que os competidores têm, de tropa, de tudo assim. O que você vê de diferente nos rodeios hoje? Hoje a coisa me organizou, na verdade, né? De primeiro, rodeio e peão. O que estava no rodeio era uma coisa de rio. Hoje não, hoje. Peão é um artista, né? Hoje é um artista. Rapaz, no começo foi sofrido. Nós morávamos na fazenda aqui perto, no meu irmão, que a minha família era do Mato Grosso, a minha mãe, então nós rodeiamos pra cá, né? Pro estado de São Paulo, nós ficávamos mais pra cá. Nós tínhamos que pegar, eu, o Edson Avelino, meu sobrinho, nem que não estava em boi, nós tínhamos que pegar um leiteiro de madrugada, ou se não um ônibus estudante, pra ir até Aracanguá, chegar lá pegar um ônibus e ir até Salgada. Aí lá meu irmão passava por lá, o Jair, um amigo, ou se não, mesmo de ônibus. Você ia de ônibus pro rodeio, era um sofrimento só. Aí você chegava, não tinha hora, era de madrugada também, você fazia essa mesma vida de novo. Mas isso foi, muito tempo nós era de menor, aí depois nós conseguimos carro, né? E decarta, aí nós começamos a viajar, caminhar com as pernas, né? Com as próprias pernas. Quantas vezes, rapaz, nós ficávamos lá dentro do carro, o carro encostado num lugar lá, sentado numa bocha de traia, esperando acabar o show, pra nós dormirmos no palanque. Não tinha um alojamento, né? Num hotel, Deus me livre, você pagar um hotel, era só quem ganhava mesmo, era poucos, né? Aí tinha que esperar, aí acabava o show, uma hora, duas horas da manhã, aí você pegava teu colchãozinho, as coisas lá pra cima do palanque, lá, onde fazia o show, sem passar a noite. Você está assistindo Resgatando Tradições. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. É, como você falava, né? Você lá de trás, você via aqueles piãozinhos no meio, você queria ser que nem eles, aí de repente você se vê entrando na final junto com os piões que você achava que eram seus ídolos, né? Aí, graças a Deus, em 91, em 90, acho que foi em 90, em 91, o primeiro prêmio que eu ganhei na minha vida foi aqui em Áureo Flama. Eu não morava em Áureo Flama. Olha aí. É, aí o meu irmão ganhou campeão, eu ganhei segundo. Aí foi, já... Não é orgulho pra família não, um campeão, outro segundo. Então, aí já abriu as portas, e graças a Deus, e deu no que deu, né? Agora eu te pergunto, como foi pra você, Zazinho, essa sensação de você competir com o seu irmão, e vocês entrarem numa final, assim, pela primeira vez, assim, um primeiro, outro em segundo? Era muito bom, viu, Douglas? Era muito bom, e era um sonho realizado, né? Porque eu pensava assim, será que eu vou... Eu vou entrar no final com ele? Será que eu vou estar junto com essa peãozada aí ainda, né? E, graças a Deus, foi logo, isso aconteceu logo, né? E... E já ganhando um... Ele primeiro, ou segundo, até o povo da cidade, até hoje fala. Porque hoje eu resido em Auriframa, né? Então, até hoje fala, não, foi roubado. Quem ganhava era você. Mas aí tem o vídeo. Sim. Ele era muito mais perfeito, né? A gente... Certo. Ele não montava certinho, ele montava numa técnica que era só dele. Então... O homem era diferente do nada, né? Era diferente. Mas ele ganhava, assim, desossegado, mas o povo queria que eu ganhasse, porque era molequinho, né? Ele já tinha ganhado bastante. Não, mas é... Mas depois aconteceu muitas vezes. Nós entrarmos juntos em final, eu ganho campeão e o segundo, ele ganho campeão e o segundo, nós estávamos juntos ali, brigando ali. Mas sempre assim, um ajudando o outro ali, dando apoio. Sendo irmão, né? É. E outra, acredito eu que não tem coisa mais gostosa do que você viajar e você competir com o seu irmão, porque deve ser uma competição sadia, né? Uma competição gostosa, de um zoar no outro, como você caiu de um galo naquilo. Ó, vou passar, você deve ser um negócio muito gostoso isso aí, né, cara? Não, eu... Mas a gente já coava um ou outro, assim, a gente brincava muito, né? E sempre rolava isso daí, sim. E você começou a domar desde pequeno já? Você já mexia lá na fazenda ou não? Já. Não, eu já tinha domado uns bem, quando eu era bem mais novo, sabe? Mas depois parou, né? Aí a gente dedicava só rodeio. Eu ficava ali na cidade ali, aí eu ia muito na chaca, ajudava muito um amigo meu ali. E eu trabalhava com o boi, com ele direto, ajudando ele, ele pisava de um peão, né? Aí ele... Não, Zé. Vamos... Vamos, vamos, vamos. Vamos trabalhar. Então vamos. Aí quando foi... Um dia a chaca dele era dentro da cidade, ele falou, Zé, você fica parado, segunda, terça, quarta, às vezes tem semana que você fica parado, você não pega um animal para você amansar, põe aqui para você tomar aí. Ele é dentro da cidade, dá 100 metros da cidade. Aham. Falei, ah, rapaz, 30 horas que passa muito nervoso na gente, né? Nossa senhora. Aí... Tem cavalo que faz raiva na gente ali, né? É. Mas aí eu falei, não. Ah, é uma renda a mais, né? É. Ó, aí foi onde eu comecei. Domar. Aí depois comecei a mexer aqui, aí vim para cá, mas... Mas mexia lá, me deu lá dentro da cidade. E animava uma manza dentro da cidade, o bicho fica sem vergonha, né, Dom? Ah, que conflito. Ah, dentro da cidade, não tem para onde você andar. Mas até quando eu comecei, Dom, ele... Porque cada peão muda de um jeito. Não adianta eu querer montar igual a você, eu querer montar igual o meu irmão, porque ele já está aqui lá mais tempo, o jeito dele montar é diferente. Sim. O que está começando, o jeito é outro. Não adianta você querer fazer igual. Ele passava as técnicas para mim. Mas aí eu tinha que aperfeiçoar do meu estilo. Não adiantava eu querer montar igual ele, porque eu não ia aprender nunca. Né? Porque o estilo era diferente. Aí... Mas eu queria montar igual ele, né? Ele montar igual ele, né? Você via que diferente você é mião, mas você queria montar igual ele. Quem não queria? Aí um dia, um mião mais velho, falou para mim, até o Osmar Pai, falou assim, Zé, você não vai na ideia do teu irmão, não, viu? Ele quer te matar. Você vai no teu estilo. Você muda do teu jeito, você vai aprender, mas do teu jeito. Não adianta você querer igual ele. Aí foi onde eu aprendi a montar, muntei no meu estilo, do meu jeito, ela montava diferente dele. Sim. Aí aprendeu, graças a Deus. E aprendeu bem. Aprendeu bem? Aprendeu bem. Como ficou o seu currículo, Zé? Fala para nós, de carro, moto, caminhonete. Ah, Douglas, graças a Deus eu ganhei 26 carros, uma caminhonete, 31 motos e assim, vários prêmios no dinheiro, né? E agora vamos rodeio por rodeio, vamos lembrar dos rodeios bons, hein? Cajamar, quantas vezes? Cinco vezes. Cinco vezes? Cinco vezes. Um desses carros foi em Cajamar ou teve mais carros em Cajamar? Não, só foi um. Cinco carros. É, uma vez deu três carros lá, eu ganhei, mas não foi campeão também, foi terceiro. Foi terceiro. desses campeões foi tudo em dinheiro. Olha aí. Tudo em dinheiro. Aí o último rodeio que eu ganhei lá foi quando teve a Cristal. Sim. Foi o último ano da Cristal. É, aí eu ganhei campeão. É por aí. Acho que 2008. 2008, né? Acho que 2008. Um rodeião, hein? Bom. Um rodeio que teve, né? Na época do Circuito Cristal, juntou a nata da peãozada, tropeirada, é o melhor que tinha mesmo. É o dó de cabané, mas... Era o melhor que tinha, cara. Eu era fã. Agora... Vamos falar aqui, que na minha opinião, eu que sou apaixonado pelo rodeio de cavalo, né? Eu, como eu falo em todas as minhas entrevistas, a minha maior influência foi meu primo, né? Eu andava muito junto com ele, o Clebinho de Cajamar, queria até mandar um abraço pra ele, da Transportadora Express Cajamar. Ele que eu ia na casa dele lá e ficava louco, ficava sentado na queza rei dele, que esse trem. Eu falava, não, velho, tal do Kutiano é bom demais. Ele levava o pequenininho pros rodeios com ele, então, a minha maior influência sempre foi o Kutiano. E pra mim, eu que acompanho bastante, todo ano praticamente que tem, que eu consiga ir, eu estou nesse rodeio, eu rodeio do Colorado. Queria perguntar pra você, se você já chegou a ganhar o Colorado e como é pra você a experiência, ano a ano, estar indo nesse rodeio, que pra mim é um dos melhores rodeios do Kutiano do Brasil. É verdade, o rodeio de Colorado, pra mim, em termos de rodeio de cavalo, é o melhor rodeio que tem no Brasil. Não tem, não tem outro, porque lá pula trem bom, lá eles gostam do rodeio de cavalo, eles valorizam o rodeio de cavalo, valorizam os peões, então eles gostam de, se você tiver um cavalo só, bom, você vai apanhar só um. Se você tiver dois, você põe dois. Lá ele leva bastante tropeiro, e o trem tem que pular mesmo. Lá é bonito, até, pra gente não é muito bom não, sabe? Porque lá, se você escapou da faca, você cai da ponta do espeto. Não, lá é complicado a coisa, lá. Mas, em termos de, de pulo, de rodeio, sem dúvida. E, lá eu já ganhei duas vezes campeão, eu fiquei lá, uns, uns, uns 10, uns 10, 12 anos, em seguida, sem sair de nenhuma final. Não ganhava, é, mas já ganhei, duas vezes campeão, já ganhei terceiro, já ganhei segundo, vamos ver, eu não ganhei campeão lá por 0,25. Nossa. É, o Éder Fiore ganhou, quer ser vergonha. É, aí, por 0,25 vírgula, eu não ganhei meio de meio ponto, mas já ganhei quinto, já ganhei terceiro, quarto, e, e, quando tinha final de 10, sempre tava na final, mas, é, mas, sempre, sempre se deu bem na minha mão daí. Eu tinha sorte lá, né, tinha sorte. Você está assistindo, resgatando tradições. O que você tem de mais importante? Saúde é a palavra. E a Clínica e Faz chegou, pra cuidar melhor de você. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. Agora, hoje não, né, depois, ficou tão boa que, se você não tinha carro, mas teu amigo tinha, pega, você te leva, traz, a maioria, hoje, já começa, hoje, já começa com um carro, né, coisa ficou, ficou boa, então, mudou muito. Você já tem condições de, já ficar no hotel, né, hoje, quando tem alojamento, já tem alojamento bom. Sim. Naquele tempo, eu vou falar a verdade, pra você, a Piau Zara era tão louca, eu mesmo, morria de medo de dormir no alojamento. Rapaz, que a Piau Zara velha, você podia nem olhar pra eles, você não, você tá louco, boço. Eles gostavam da, da farra, e era bebida, né. E nós, sempre com esse 1,98m, né, de moleque ainda. E as primeiras, seja já. Deus me livre. Hoje, o Piau é um artista. Hoje, quem não, não quer com a filha dela, a filha da gente, namora um, um, um peão, de nome, um peão pão, que tem, né, a maioria, né, quer que é um, quer que é um que é. Realmente, não só os competidores, né, o Rodeio em si, profissionalizou muito, né, Zé? Ah, Todos os profissionais envolvidos, existem regras. Hoje, o Rodeio tá, acredito eu, que tá num patamar um pouco, um pouco mais elevado, né. Só que a única coisa que eu acredito que ainda deixe a desejar, é o que nós viemos conversando, né, que passaram-se 30 anos e os prêmios do Rodeio ainda são os mesmos, né. De quando começou, o primeiro prêmio era 5 mil, o quinto era mil. Hoje, só que o leite era 12 centavos, O álcool, o álcool era 12 centavos, né. Hoje é 5 mil. O arroz, as coisas, era tudo baratinho, né. Agora, você vê, e a despesa é grande demais, né. Nossa Senhora. melhorou um pouco, muito, melhorou, mas é poucos, Depois o Rodeio Bão que tem no ano, poucos. A maioria é aquilo lá. E, como a gente só, né, faz isso, a vida da gente foi essa, a gente tem que ir. E hoje a estrada, além do combustível caro, gente do céu, nós estávamos vindo pra cá, os pedágios chegando ali perto de Rio Preto, é uma vergonha pro nosso país, gente. Você pagar num pedágio, 18 reais, cara. Nós chegamos num ponto, que não tem mais lógica, hoje vai chegar um ponto que aqui no Brasil, não vai mais ter como viver. O combustível, se vai pôr uma gasolina no carro, é 5 reais. Um pedágio ali é 18. Um pai de família, que ganha um salário mínimo, como que ele mantém sua família, paga o aluguel, ele precisa do carro pra trabalhar, se ele precisar passar naquele pedágio todo dia, como que ele faz? Vai, às vezes nós vamos em americana, né? Vai em americana, você gasta mais de pedágio que com petróleo. É? Mais de pedágio que com petróleo. Nós pegamos em seguida, um era 18, outro era 17, se eu não me engano. Que lógica tem isso? Ali perto de Catanduva mesmo, acho que é o mais caro ali. Não é diferença de 100 quilômetros de um pro outro, gente. Acho que é 50 ou 60. 50 ou 60 quilômetros, cara. Agora você imagina isso, agora imagina um competidor ou um tropeiro, um tropeiro aí que vem com um caminhão, cara, pra você levar o boi, pra você levar a cavalo e outra. Fora isso, você tem que fazer tudo nos exames, nos animais ainda, né? É. E chega no evento, nem aquela briga, quer baratear, né? Não, porque eu pago tanto, pago tanto. Então assim, gente, vamos valorizar os profissionais do rodeio, porque hoje a estrada não tá fácil. O rodeio não tá fácil, né, Zé? Você mesmo disse, porque pra você ganhar o rodeio hoje também não tá fácil, porque hoje existem muitos competidores de qualidade, muitos profissionais, a tropa também não tá fácil, né, Zé? Não, e de primeiro, a gente disputava com o peão, né? Hoje a gente disputa com o cavalo. E o tão falado, o maior rodeio da América Latina, o Barretos? Barretos, queira ou não, é o pai e a mãe dos rodeios, né? Porque pra quem entende, pra quem sabe do rodeio, pra quem acompanha, é uma coisa. Agora o pessoal que, né, que não entende muito, ele não quer saber se você ganhou 20, 30 carros lá dos outros carros. Quer saber se você ganhou Barretos. Se você ganhou Barretos, se você muda em Barretos pelo menos, assim é o melhor peão que tem. Se você não muda lá, você nem peão não é. Né? É verdade. Mas é, não, é o sonho, né? Acho que é o sonho de todos os peão, é ganhar Barretos. E eu em 93, um molecão de tudo também, eu não ganhei campeão lá por um ponto. Aí eu falei, minha acerta já foi, né? Nunca mais vai ter uma chance de ganhar campeão. E eu tava despontado, rapaz. Aí um cavalo caiu comigo na semifinal, que no tempo não tinha Hill Rider. Mas naquele tempo também não, a nota não era até os oito segundos, né? A nota era até o momento, a queda do animal. Não, mas aquele, até o orcupião caí. É, não era oito segundos. Era oito, mas o julgamento não era até os oito. E no começo, não era nem oito, era dez, né? Era dez? Era dez segundos. Nossa. Aí depois que, mas aí contava o que você fazia ali, né? Às vezes você caía rápido, mas você montava bonito, né? Aí ele dava uma pontuação. porque ele sempre gostou de espora, né? Aham. Então, não todos os juízes, né? Mas tinha juízes que fogava muito isso daí. Mas aí, ainda entrei bem na final, mas na final não peguei um cavalo muito bom. Então, não ganhei campeão, ganhei segundo. Ganhei segundo. Mas aí, graças a Deus, logo já, as trilhas brilhadas, né? Aí consagrei um campeão, graças a Deus. Aí fomos, fiquei realizado. Que ano que foi? Foi em 97. 97? 97. E como que foi a sensação lá? Cavalo por cavalo, Zezinho? Tipo assim, do primeiro cavalo, primeiro dia. Como é que foi até você se tornar campeão lá no Barretos? Tem uma história aqui. É pouca gente que sabe disso daí, sabe? Eu, quando, em 97, que eu ia montar em Barretos, eu rodei e começava na quinta, na terça-feira, eu fui em Penapis, pegar uma, buscar uma caminhonete com um corretor, ele era marroteiro de carro, ele falou, até vamos lá comigo, ele era meu amigo, até faleceu de acidente, vamos lá comigo, buscar uma caminhonete comigo, vamos embora, não fazia nada mesmo, só montava no rodeio. Aí nós, cheguei lá, vi uma caminhonete lá, rapaz, e fiquei apaixonado da caminhonete. E o prêmio de Barretos, na época, era 20 mil o prêmio, porque a caminhonete custava 20 mil. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, Tânio, eu vou montar em Barretos, se Deus tacou ganhar campeão, eu vou comprar as caminhonetes na segunda-feira. Ela falou, isso é seu sonho, por causa da torcida. E Deus ajude, você consagra, para você realizar, dentro de ganhar campeão, e comprar a caminhonete. Aí já foi com a Game Twitter, rapaz, e já montei o primeiro dia, já fiz a melhor montada. Já, já ia, já ficava pensando na caminhonete, a coisa está aí caminhando, né? A pretona vai vir comigo. Era uma D20 preta, foi turbinada. Aí quando foi no segundo dia, fiz a segunda melhor. Aí fui mantendo, fui mantendo, fui mantendo, quando chegou na final, até eu estava lá, na bancada lá, conversando lá, assim, o sorteio saiu no palanque, assim, e só tinha um animal, bom, assim, bom de untar, bom de dar nota, que eu queria, acho que todo mundo queria ela, né? Que é a pele macia do Luizão Preto. E a iguinha. Aí eu... Pele macia não é a água preta? Não é a água preta, a tronchinha da orelha. Aí eu falei, ainda para o Luiz, aí eu falei, né? Todo mundo querendo montar nela, eu falei, vou ver o sorteio. Mas eu vou subir na escala, assim, do palanque, já tinha saído o sorteio. Aí eu peguei, eles falaram para mim, eu falei, Géssica, eu sorteio. Eu falei, no que que eu vou? Pele macia. Eu falei, eu não acredito, eu vou conferir. Aí subi lá em cima, conferi pele macia. Aí a... Aí já começou... Coração já? Não, aí já começou até a dar um nó na garganta, já ia do Rodei, sabe? Aí, e graças a Deus não tem nada. Você estava bem despontado no segundo ou não? Não, eles estavam tudo meio ali, meio embolados. Quem que estava em segundo na época, você lembra? Ah, não lembro. Não vai lembrar. Mas, mais na frente, pegou uns animais mais fracos um pouco, mais ruim de montar, que era mais difícil. E eu, como já estava bem de nota, eu estava em primeiro ou segundo, eu já fui na melhor que tinha. Né? Pele macia, não é? Deu prêmio para muita gente. Em seguida, no outro ano, eu deu campeão para o Pio, em Barreto. Aí eu, montando essa regra, eu lembro que o Luizão ainda falou assim, Zé, segunda regra, assim, 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 eu falei, Luizão, faz a tua parte no CD aí, que a minha parte eu vou fazer. Eu vou montar para ganhar. Aí, não, tá bom, tal. E, e montei na regra, e montei bonito, e a coisa rompeu mesmo, eu ganhei campeão, graças a Deus. A hora que você desceu dela, dentro daquela arena, você falou, ah, não, a hora que você, eu sabia que eu tinha que ganhar tantas notas lá, nem lembro mais, aquela arena comprida, que eu desci lá no fundo, que eu vim, que eu olhei aquela nota lá, ah, já emocionou. graças a Deus. A emoção foi grande demais, muito bom, e antes do rodeio um pouquinho, tinha uma moça fazendo entrevista, como eu estava bom de nota, os piões falaram, tem chance de ganhar aquele lado, está em primeiro de nota, não sei o que, mas, e a gente tem que contar com muita sorte, muita coisa. O rodeio pode tudo acontecer, né? Muito, não só depende do ciclo, depende do cavalo, né? Ou do trofeiro, de repente pode cair em um CD, né? Então, ainda ela entrevistou, e eu falei, vou entrevistar o campeão, mas que, eu nem pensava, a gente pensava aqui, mas nem falava, né? E graças a Deus, deu certo, a hora que eu voltei de lá pra cá, aquele povo vão já, os piões, né, torcendo, porque tem muita gente, torcer pra gente, né? Também, né? Mesmo disputando, a gente é uma família, no rodeio, e abraçando, e dando os parabéns, aquilo lá foi uma emoção grande, mas foi muito gostoso. É gostoso, é que eu falo pra você, gente, eu venho até conversando com o Zé, isso no carro, no caminho aqui pra fazenda, sobre isso, o competidor aí, o peão de rodeio, ele tem duas famílias, né, Zé? Ele tem a família dentro de casa, e ele tem a família do rodeio, né? Até, e a gente pega uma, amizade tão, tão grande com os companheiros, assim, que a gente sente falta, você ficar uns dias, sem se falar, porque, na verdade, a gente fica mais, fica mais no rodeio, do que com a família, fica mais com os piões, viajando, do que com a família. E a gente que é grande, como é fácil montar, não? Ah, 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 os bichês tem uma íngra de boa, né, Douglas? Tem. Bichê, já tem, já vem, né, raça boa é fácil, muito inteligente, sim. Né? Quarto de milho é uma das raças mais inteligentes, inteligente, só faz ensinar a gente. Aprende facinho, Aprende fácil. Na lida, ele é bom já? É bom, ele é bom, sacudido o cavalo, você abre porteira, É um potrinho com três meses de uso só. Três meses. Vai pra você ver. Na minha família, você ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você tinha que estar no rodeio. Quando você voltava pra casa, você pega dois, três rodeios carregados. aquele tempo era mais difícil, às vezes você, tinha outro rodeio perto, mais pra frente, era longe, era despenso muito caro pra você voltar. pra você voltar na semana seguinte, a gente já ficava por lá. E quem é um dos mais companheiros seus, que viajou mais tempo com você? Ah, rapaz, sem ser o meu irmão, tem o Luiz Antônio, viajei com ele bastante, o Palata, o Palata, o Edel Fiore, Sidney de Brito. Ultimamente, o único que viajava, que nós estávamos viajando mais juntos, que é o único que mora mais perto, que é um peão novo também, cavaleiro, que é até da seleção brasileira, Rafael Gobato. porque ele mora pertinho de casa, é o único mais perto. Aí ele passa em casa, quando é pra cá, ele passa em casa, quando é pra lá, eu passava lá e pegava ele. Aí o companheiro também. Ele vem se destacando bastante, né? Agora os outros peões já ficavam mais fora, né? Mais longe, o Paraná, o Goiás, lá de São Paulo, então já é outra turma. Mas essa turma nossa aí era uma turma boa, viu, rapaz? Boa. Turma boa, mas boa mesmo. Você podia confiar e contar com qualquer coisa mesmo, você não largava você pra trás, não largava a pé e tava junto ali. É porque nós falamos, gente, dessa família do rodeio, né? Que no rodeio, principalmente no rodeio cutiano, o competidor do cutinado que ele vai montar, ele precisa ali de pelo menos um ou dois companheiros, né, Zezinho? Às vezes você vai num cavalo meio chato, você pede pra um companheiro você vir na solta, pra ajeitar a solta do cavalo ali, ajeitar a cabeça do cavalo, não deixar o cavalo espalhar ou soltar o cavalo na hora certa pra o cavalo não te bater no facão. Um companheiro bom pra dar um apertinho na barrigueira ali pra você dar a sua confiança pra você montar tranquilo, pra você saber que o animal ou tá muito apertado, às vezes ou tá bambu, né? E isso conta muito, conta muito, porque não um companheiro só de viagem, como é um companheiro com essas horas ali pra te ajudar mesmo, pra te... E nós tinha uma turma muito boa que na hora de de arrear meu cavalo, eu não arreio, é eles que arreiam, eles arreiam, eles ajeitam, eles apertam, nós tinha uma equipe boa, o Antônio Custódio, que ele gosta de apertar e sabe apertar, o Luiz Antônio, o Edrio Fiore, principalmente o Edrio Fiore, e eu também gostava muito de fazer isso daí, sabe? apertar ali, porque eles confiavam na gente, porque ali tem que... Tem que ter a ciência, um pouco o animal que vai montar, né? Tá dentro de outro segundo. Tem um cavalo, um cavalo gostoso de montar, você não vai apertar muito, né? Pra prejudicar o peão, mas faz você largar meio bambu e falar pra ele, tá só encostado na barrigueira, aí você não entorta não, porque pra coisa romper mesmo, mesmo disputando a gente, a gente dependendo da montada dele pra você ganhar. Gente, é muito certo ali, muita confiança, então, porque ali, a maioria, aguarda, pro fim não, mas os peão ali quer um comer outro, né? Não, né? Às vezes vai com Deus, vai com Deus, e a forçada barrigueira, ou tá apertando demais pro cavalo pular mais fraco, talvez tirar um pouco do pulo, mas se precisar apertar também, uns cavalos mais nojentos, a gente apertava também, porque você não vai deixar um cavalo, um cavalo bambu, um cavalo ruim de montar, não pulador, sabe? Pulador, quando mais pular, melhor pra nós, vai depender da gente, mas um cavalo veaco, às vezes, veaco, ruim de montar, um cavalo meio grosso, que o arreio pode virar, você não vai deixar meio, meio, às vezes acontece, meio aperto, né? É, às vezes acontece do arreio virar, mas não é falta de apertar, mas tem uns pião que já fazia, e daí já pra virar mesmo, eles eram barbados, e não queria deixar a gente ganhar não, viu? É complicado, né? É complicado. Por isso que a gente tem que saber quem são de fato os companheiros. É, mas a gente tinha uma equipe de confiança mesmo, bom mesmo, que você podia confiar, e eu, você vê, se eu ponhava um, tinha um pião pra apertar, de confiança apertar as barrigueiras, eu nunca experimentei, nunca apertei, peguei uma barrigueira pra ver se tá bamba, às vezes eles falavam assim, confere a barrigueira, confere não, você não tá aí, você tá aí pra quê? Se fosse pra eu conferir, eu não ponhava você pra apertar. Eu mesmo apertava ali em cima. Eu mesmo apertava. Então a gente tinha uma, uma turma boa mesmo, uma confiança grande, na hora de eles montarem, nem a mão no arreio não põe, quem põe é a gente. A gente que arreia, a gente mete, a gente a peiteira ali, só monta, mete a peiteira, quando é na peiteira, quando não é, nem monta no arreio, só monta na surta. E já fica preparado, não fica preocupado com outras coisas. Porque a peãozada tá um nível igualado, você não vê peão mole, você não vê peão mole, primeiro é a poucos que destacava. Existiam assim muitos peões antigamente, e muitos rodeios, e tinha muitos rodeios, tinha sete rodeios em uma semana, oito, você escolhia no que você queria, onde tinha a melhor tropa, a melhor premiação, um rodeio bom. Agora, hoje tem semana que você fica duas, três semanas sem montar, porque não tem um rodeio. Às vezes tem semana que tem dois, mas você só pode ir em um. Tem semana que não tem. De primeiro não, não tinha essa semana. Você vazava quase o... Você só ficava em janeiro. Parado. Fim de dezembro, começo de janeiro. Agora... Já vinha fevereiro, pautorado, rodeio inteiro. Olha, tinha até entre meio natal, ano novo, tinha a vai andava, se você quiser montar, você montava. Mas, hoje a coisa está feia, está ficando escassa com isso. Ainda bem que nós já está no fim da carreira. Já estava indo devagar, mas já está velho, já não está aguentando muito o rodeio também não. Tem que montar, certo é montar nu, ficar uma semana parada para dar uma recuperada. Ah, certo. Quando eu comecei, eu comecei em boi. Mas não gostava. Não gostava? Não gostava de jeito nenhum. Mas montava bem no boi? Eu era cavaleiro. Oi? Eu era cavaleiro. Até depois que eu já montava em cavalo, ganhando prêmio, já tinha as meninas, já casado. Ainda eu montava toda semana para treinar ainda. Montava aí, depois, aí a família começou, não, você não vai montar as filhas, principalmente, nem a mulher. E... Aí depois a gente foi tomando medo também da coisa, mas gostava. montava para eu gostar mesmo. Mas sempre queria montar em cavalo. Aí foi para o cavalo. Fazendo, criado em fazenda, trabalhando. É o que eu falei, Zézinho. Deu o dom mais ou menos. É o que eu falei ali em cima. A partir do momento que você vai morar em um tropeiro, que você é criado em uma fazenda, tudo muda, né? Porque você está em contato com esse animal todos os dias. Então, assim, o medo, você tem o respeito, lógico. São animais chucos, né? Mas o medo, acho que vai saindo da gente, porque você está ali no contato todos os dias. Eu tive o prazer de sentir isso na pele também, de morar um tempo e ter contato todos os dias com esse tipo de animal. Então, parece que você vai tendo esse respeito, mais o medo. É. A gente, não adianta falar que você não tem o racismo, uma coisa, né? O medo não tem, mas você não vai chegar de qualquer jeito, né? É que o trem é bom porque é bom mesmo. Fala que é o domador. Domador não é bom não, é a minha boca. Minha boca? É a minha boca, mas na verdade é a minha boca mesmo, porque um domador bom é só dedica isso, é diferente, né? O mesmo jeito que você se dedicou ao rodeio, ele se dedica só a doma, né? dedica a doma. Aí eu venho aqui um dia sim, um dia não, venho aqui e mexo com esse daqui. Esse daqui anda até pouco nele, porque já está mais chegado, né? Aí eu ando mais na queza. Lá tem um sem vergonha ali que todo dia quer testar a gente, quer pular, rapaz. Se bestar, quer pular. É. Mas nele já vou armado, né? Já vai colombio, né? Já vai colombio. Deixa que pule, né? Já vai com deixa que pule, né? Não, já vai armado já, mas quer testar a gente todo dia. Esse daqui sempre foi idoso, esse daqui nunca fez malandragem. Esse daqui laça. Minha menina vem aqui quando já anda nele. É. Já vem de uma linhagem bota. São todos da mesma linhagem, não? Pai diferente. Pai diferente. Pai diferente. Só a mãe que é a minha. Esse daqui é um palomino. Aquele lá é lazão. Aquele lá é... Diz que todos os filhos daquele cavalo lá, eu já conhecia eles antes de eu vir pra cá, sabe? Bem antes. Ele diz que é tudo nojento. Mas tem um ali que é dócil. O outro já é... Olha, não podia jeitar de passar o CD aí no domino. Já vê quem vai nele, né? Eu que não vou, né? Não. Experimentou muito cavalo no começo de carreira? Já experimentei muito, Douglas. É? Nossa senhora. Eu já cheguei a montar no mesmo dia de eu ir pro rodeio, levantar de madrugada e experimentar cavalo em curralzinho assim, ó. Experimentar sete, oito, cavalo, nove e cabalinho pro rodeio ainda. Nossa. E conta a passagem pra nós que aconteceu com você no rodeio de Fernandópolis. Ah, então. Em Fernandópolis eu não perco o rodeio lá, rapaz. Porque em 97 tava bom de nota no rodeio e tinha uma tropa aqui até acho que era do... Dois irmãos lá de... Presidente Bernardes que tava aqui acho que tava até com sanção e eles tava vendendo essa tropa. Aí não tinha os peões pra montar e isso era no sábado. Eles, não, Zé. Muita num, muita num. A gente já gostava, né? Mas sabia que tava correndo risco, né? Com certeza. Então, não é... Se eles vendem um cavalo não é igual no rodeio, né? No rodeio é tudo seguro, né? Tem madrinheiro bom, tem tudo no jeito, né? Arena diferente, os peões diferentes. Aí eu fui montar, montei no cavalo. Até o primeiro cavalo que eu muntei, rapaz. Eu não sei se era um cavalo meio novo deles. Esqueci uns cavalos bons, mas era um cavalo novo. O cavalo deu uns pulos, saiu correndo, meio correndo, foi... Se jogou em cima da cerca, machucou meu joelho, chegou a dobrar minha perna. Nossa. Chegou a envergar. Não quebrou por Deus, rapaz. E eu tomando... Aí já tomei um remédio e tinha que montar de noite o Fernando Alves. E era um S10 o prêmio lá. Bão de nota, né? Eu tenho que montar se for com uma perna só. Mas quando eu vou montar, eu vou. E inchado e doendo e remédio de faixa. E muntei. Não conseguiu nem entrar na abertura? Não, nem... Só montava mesmo. Saía na marra arrastado lá dentro. Mas graças a Deus foi bem, muntei bem. Chegou no domingo, muntei na semifinal, muntei bem, já fiz a melhor. Entrei na final em primeiro de nota e consacrei campeão. Olha aí, que benção. Por nada que não perde a chance de ganhar uma caminhonete, né? Que é a única até hoje. É... Porque se quebra mesmo, mas não quebrou por Deus. É verdade. Né? O Zezinho, e o que que você deixa com toda a sua experiência assim de... Como competidor da modalidade cutiana, com esses 31 anos, né? De rodeio. O que que você deixa de mensagem pro pessoal de casa, pros meninos novos que sonham em se tornar um grande campeão de rodeio, seja lá em qual modalidade for? Ah, a única coisa que a gente deixa, Douglas, graças a Deus, é um bom nome, uma boa história, muitos fãs que a gente tem, coisa que a gente nunca imaginava que tinha um senhor aí de 80 anos que chegar na gente, abraçar e chorar e falar que é fã. É, entendeu. Né? Então isso pra gente não tem valor. Né? E hoje, essas meninadas, mas aquelas coisas é tudo mais diferente também, né? Mas, pra ser um bom peão, pra ter uma carreira bonita, uma história bonita, tem que levar como um profissional. Não porque eu nunca bebi uma bebida de álcool, nunca fumei um cigarro, nunca experimentei uma droga, né? Não tem nada contra quem bebe, porque quem sabe beber é até bonito, né? Se é bom, a gente não sabe, mas, né? levar como profissional, porque essas coisas todas, queira ou não, atrapalha a gente, né? É, dormir de madrugada. Você vai dormir de madrugada, você acha que você tá com a cabecinha boa, mas os teus nervos tá relaxados, porque o sono bom é de madrugada. É. Aí nem vem dormir, às vezes tá farreando. Aí vai montar, tá bom de nota, já vi muitos peões perder o rodeio por causa disso, peão de boi principalmente. É, vai montar os nervos ele acha que a cabeça dele tá boa, né? Mas os nervos não tá firme. O corpo não vai acompanhar, a musculatura não tá daquele jeito, né? Então, daí você, você tem que fazer isso daí, né? Procurar se cuidar, levar como profissional mesmo. Vai ter a hora de você farrear, a hora de você divertir, né? Você beber, você vai ter, tudo tem a tua hora. Mas eu acho, principalmente no rodeio, você tem que ser profissional. Bom, pessoal, e antes da nossa finalização, gostaria de agradecer todos os meus parceiros, o pessoal da Love B, o pessoal da Clinic Fai, e também o pessoal da Bretz, que tem nos acompanhado, tem nos dado as fivelas pra nós entregarmos de brinde a todos os nossos entrevistados. E a nossa entrevista finaliza por aqui, com o nosso amigo Zezinho. Espero que vocês tenham gostado da história desse grande campeão aqui. Zezinho, muito obrigado por ter nos recebido, e ter contado um pouco da sua história, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Douglas. Tenho certeza que não faltou alguma coisa ainda, mas é difícil lembrar tudo também, né? Muito tempo no rodeio, muita história pra contar, né? Eu quero deixar um abraço a todo mundo que vai assistir, que tá assistindo, pra todos os meus fãs, amigos, os companheiros de serviço, né? Os peãozaram tudo aí que faz tempo por causa dessa pandemia a gente não se vê, rapaz, mas é direto, mas não é a mesma coisa, né? Acostumado estar junto toda semana e a minha família, minha esposa, minha filha, meu neto, minha mãe, meus irmãos, meus irmãos, a todo mundo. Tenho certeza que vai ser uma... Que foi uma entrevista bonita, né? Com certeza. Minha dor de sadia. Uma belíssima história, né? Então, tomara que todo mundo gosta e fica contente. Um abraço a todos. Valeu!